Conselho-Ministro-Extraordinário-Nebe-Presídio-Rossi-Primeiro-Ministro-Taur Matanroa e a Sala Auditório-Cairala-Xanana-Guzmão-Ministério-Finanças-Aprova-Projeto de Liberação-Nebe-Apresenta-Rossi-Ministra-Finanças-Interina-Sara Lobo Brites. Ministro-Finanças-Interina-Rateten-Ministério-Finanças-Apresenta-Excepção-Ba-Instituição-Nebe-Presídio-Ato-Asegura-Sirenia-Canar-Hanesan-Sames-Nebe-Presídio-Aexcepção-Atobele-Abaste-Aimoruk-No-Ministério-Obras-Públicas-Ato-Asegura-Mina-Ba-Gerador-Eletrica. Dotação, orçamento temporário, dota, na fula maioria. Dama que o Conselho-Ministro-Aprova-Ona, com montante 122 milhões, inclui empréstimo. Meio-õ em fora exclui empréstimo, com montante 114 milhões. Ane-se a mós, fula em abril. A Cônia do 8 de maio, a sala é recomunicada, mas a Rubele partilha o Itabocira. Salário e vencimentos R$ 17.852.000, bem e serviços R$ 44.394.000, transferência pública R$ 26.591.000 e capital de desenvolvimento R$ 26.141.000. Na fato, é excluído na capital menor, embora o Ministro do Ministério do Rua apresenta que é necessidade de ser o capital menor para ser a aquisição de valor na década de 2019. Enquanto o orçamento duodécimo na Bejahu implementa o Cifula em janeiro ou o Cifula em maio, a montante mantém o regime duodécimal. Jacinta Gonçalves, Ferri Suárez, GMN.